Ai droga, ai droguinha, o LH, MPC, vai comer tal xerequinha Não, não, não precisa de macho pra poder curtir a vida Chora, recalca dela, vive que nem Anitta É piranha, mas é rica, é safada, mas é rica Bota na boca, bota na cheque, passa a língua na cabecinha É piranha, mas é rica, é safada, mas é rica Bota na boca, bota na cheque, passa a língua na cabecinha É piranha, mas é rica, é safada, mas é rica Bota na boca, bota na cheque, passa a língua na cabecinha Se ficar de quatro é quatro horas de pau dentro Se ficar de quatro é quatro horas de pau dentro Tá com latente, não tiro de dentro, não tá com latente, não tiro de dentro Taco latentes, não tiro de dentro Não taco latentes, não tiro de dentro O menor aqui da trompa Fá puter sem sentimento Taco latentes, não tiro de dentro Não taco latentes, não tiro de dentro Tô pra garra, racinha, racinha, bobora Não, 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 precisa de macho pra poder curtir a vida Não, não, precisa de macho pra poder curtir a vida Chora recalcada, ela vive que nem Anitta Chora recalcada, ela vive que nem Anitta É piranha, mas é rica, é safada, mas é rica Bota na boca, bota na cheque, passa a língua na cabecinha É piranha, mas é rica, é safada, mas é rica Bota na boca, bota na cheque, passa a língua na cabecinha É piranha, mas é rica, é safada, mas é rica Bota na boca, bota na cheque, passa a língua na cabecinha Se ficar de quatro é quatro horas de pau dentro Taco latente, não tiro de dentro Taco latente, não tiro de dentro Bota na boca, bota na queque, passa a мир canal funk sou eu porra ao trem em bica